E olha, nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Estação Radar da Força Aérea Brasileira. O equipamento vai melhorar a segurança no espaço aéreo e também contribuir para o combate ao tráfico de armas e drogas. O comando para o início das operações da Estação Radar de Corumbá foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro. O radar de última geração fabricado no Brasil vai monitorar a entrada irregular de aeronaves no país. A principal preocupação do governo federal é o tráfico de drogas e de armas. O que estamos inaugurando aqui ajudará muito a nossa APF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a APF, bem como a PRF vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. Para manter esse padrão operacional, o comando da aeronáutica demanda incessante busca pela otimização dos recursos e soluções inovadoras. O radar passa a localização exata da aeronave detectada e tem um sistema para impedir qualquer tentativa de ataque por interferência eletrônica. A aeronave interceptada pelo radar é forçada a pousar e, em seguida, a Polícia Federal prende os criminosos e apreende a carga que levavam. A localização é estratégica, já que o município de Corumbá faz fronteira com a Bolívia e fica perto da fronteira com o Paraguai.